Era uma vez, uma aldeia que tinha entre seus habitantes um velho muito sábio. Os moradores sempre recorriam à sabedoria desse homem para tomar decisões importantes e resolver todos os problemas. Até que um dia, um fazendeiro da aldeia foi até o sábio, desesperado, e lhe disse Sábio, sábio, me ajude, uma coisa horrível me aconteceu. Meu boi, o meu boi morreu e eu não tenho outro animal para me ajudar a cuidar do campo. Esta não é a pior coisa que poderia me acontecer? O sábio respondeu-lhe É uma coisa muito triste. Agora me diga, você acha que isso foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Pense bem. Talvez sim. Talvez não. O fazendeiro ficou muito decepcionado. Afinal, esperava que o sábio lhe desse um conselho. E nada. Quando chegou em casa, contou para seus vizinhos que aquele sábio estava maluco. No dia seguinte, um cavalo novo e forte foi visto nas proximidades da propriedade do fazendeiro. E como aquele fazendeiro não tinha mais o boi para ajudá-lo, resolveu aproveitar o cavalo para facilitar a tarefa de arar a terra. Os dias foram passando. E que felicidade para o fazendeiro. Nunca arar um campo tinha sido tão fácil. Ele então voltou ao homem sábio para pedir desculpas. Quando chegou, foi logo falando. É, sábio, o senhor estava certo. Perder meu boi não foi a pior coisa que poderia me acontecer. Foi uma benção. Eu nunca poderia ter pensado num cavalo se isso não tivesse me acontecido. Sábio, o senhor tem que concordar que esta é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O homem sábio, mais uma vez, olhou para o fazendeiro e apenas disse. Talvez sim, talvez não. O fazendeiro ficou revoltado. Ah, essa não, sábio. O senhor de novo. O senhor me vem com essa história de talvez sim, talvez não. Olha, esse sábio está maluco, está louco mesmo. O fazendeiro voltou para casa. Alguns dias mais tarde, o filho dele estava andando a cavalo e caiu. Acabou quebrando a perna e tinha que ficar dois meses de molho sem poder andar. E com isso não poderia ajudar seu pai na colheita. O fazendeiro ficou desesperado. Afinal, sozinho não ia conseguir fazer nada. Apesar de estar descrente do sábio, resolveu mais uma vez voltar à casa dele. Chegando lá, foi logo dizendo. Sábio, o senhor estava certo. Capturar o cavalo não foi uma coisa boa. Meu filho se machucou e agora não vai poder me ajudar na colheita. Resta sim, sábio. Foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. E desta vez o senhor tem que concordar comigo. Mesmo assim, como nas outras vezes, o sábio olhou calmamente para o fazendeiro e repetiu. Talvez sim, talvez não. O fazendeiro ficou muito bravo. Achava que aquele homem sábio era um grande ignorante, um farsante. O fazendeiro voltou para casa e no dia seguinte aconteceu uma coisa muito triste na cidade. Chegaram tropas ao pequeno vilarejo para levar todos os homens jovens e saudáveis para uma guerra. Todos foram levados para um lugar de onde dificilmente sairiam vivos. Menos o filho do fazendeiro. Ele foi o único jovem da aldeia que não teve que ir. Porque estava com uma perna quebrada. Só nesse dia o fazendeiro entendeu como aquele homem era verdadeiramente um sábio. Afinal, tudo o que aconteceu na sua vida teve um significado muito importante. E o mais importante, tudo terminou bem. Moral da história Muitas vezes nós transformamos um pequeno problema no fim do mundo. Achamos que esse mundo vai desabar só porque alguma coisa inesperada aconteceu na nossa vida. Pense bem. Tudo o que acontece tem dois lados. Um positivo e outro negativo. Talvez sim. Talvez não. Só depende de você.